Vem de muito longe Me deixa louca Seu cabelo loiro Pele de seda Como foi gostoso Eu digo Fico lindo loiro Vamos e eu vou pra cá No verão que vem de novo Eu quero te encontrar Gringolindo loiro Logo de amor Minha vida em terra Eu quero te encontrar Vida só um sorris Eu vou morar contigo Em Nova York I like you, my life You're crazy for me My baby, I love you Minha só um sorris Eu vou morar contigo E não vai abrir I like you, my love you You're crazy for me My baby, I love you Oh, 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 oh Oh, 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 oh Legenda por Sônia Ruberti